Hoje não viemos a campo, jogamos 20 e poucos minutos, fizemos 1x0, com a saída do Marielso por lesão, não encaixou a marcação, tomamos o primeiro gol com um homem a menos, foi um vacilo nosso que não podíamos, tivemos duas oportunidades de trabalhar o jogo, tanto lateral com uma falta para a entrada do jogador no lugar do Marielso, aí tomamos o gol, sentimos muito, tomamos um gol de falta, aqui um nem embaixo, aí realmente a coisa desandou, tentamos os jogos alternativos, não deu, então oscilou muito dentro do jogo, pode ver que a gente estava com o domínio do jogo, 1x0 crescendo, mas com a saída do Marielso perdemos bastante.